As pessoas que me ouviram falar a primeira vez do contexto violência contra a mulher, foi assim, incrível. Toda a igreja veio depois falar comigo o quanto de ressonância teve dentro da própria igreja. O que a minha religião tem a ver com a violência que eu sofro? Que até então, pra mim, religião e violência eram coisas completamente descoladas. Olha, religião é amor, é paz, como assim? Então a igreja é uma instituição social, como outras instituições sociais que formam a nossa sociedade. E, portanto, por ser uma das instituições sociais, ela faz parte do problema. Ela muitas vezes reproduz esta violência, ela perpetua esta violência. Tem a ver tanto pelas questões simbólicas, subjetivas. Por exemplo, se eu fico somente nesse versículo, que as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, um outro texto do apóstolo Paulo, que as mulheres estejam caladas em suas igrejas. Então, se eu não trabalho bem isso, se eu não contextualizo isso, eu vou reproduzir. Só que eu não estou reproduzindo só o silenciamento destas mulheres na igreja. Eu estou reproduzindo um silenciamento geral, inclusive nas suas casas, inclusive diante de violências. Como é que estamos criando os nossos homens? Eu acho que isso precisa rever. E por que isso está retornando para os dias de hoje? Este homem agressor, que tipo de educação que esse homem está tendo, dele achar que ele tem o poder de bater, de humilhar e de diminuir uma mulher? Começaram as agressões que eram constantes. Teve um dia que eu vejo que foi uma verdadeira surra no meio da rua. Às vezes a gente não entende como uma mulher convive com a violência, mas é algo que te suga de uma tal maneira ou que te envolve que você não consegue entender o porquê e logo não consegue forças para sair. Ter esse encontro genuíno, assim, sabe? Essa intimidade com Deus foi algo que foi indispensável para eu passar aquela fase e tomar a decisão, entendeu? Acho que esse ano mesmo foi uma reunião que o pastor falou A mulher tem que lutar pelo casamento. É o diabo fazendo seu marido beber. É o diabo fazendo seu marido trair. Lutar pelo quê? Tipo, tem certas coisas. Eu, muito tempo, fiquei no meu casamento com isso, de lutar. Mas não, o que vocês estão passando, o que vocês superando vai servir de testemunho lá na frente. O que vocês estão passando, vocês vão superar e vão poder ajudar outras pessoas que passaram o mesmo. Se você não tem um apoio, é muito complicado. As pessoas na igreja, quando você faz alguma coisa contrária ao que eles pregam, eles não vão lá te ajudar. A gente recebe muitas resistências por parte de muitos pastores e, às vezes, até pastoras. É, mas você tem que entender, Valéria, que você admitir, você trazer a público que tem, por exemplo, uma senhora da igreja que sofre violências, por exemplo, pode escandalizar a igreja. Mas o que eu tenho dito é que, olha, nenhum sofrimento das mulheres vale a instituição. O escândalo é a violência. Não é possível a gente achar, a gente normalizar isso. Então a gente tem que reconhecer a cultura do estupro. Não é possível que a igreja normalize isso. Eu acho que a comunidade que eu participo é uma comunidade diferenciada, que ouve a mulher, porque violência doméstica não é uma questão de mulher, não é um problema da mulher. É um problema de todos, do homem, da mulher. A gente percebeu a necessidade de criar um grupo interreligioso de mulheres que não se sentem acolhidas dentro das suas próprias religiões, que sofrem episódios de violência, não só física, né, mas abuso moral dos pastores, dos padres. A gente sentiu que era necessário esse acolhimento, de uma maneira geral, com essas mulheres, para que elas se sentissem à vontade para falar sobre as suas experiências. Dentro da própria religião dela, ela não tem esse espaço de acolhimento e fala, né, um espaço seguro, ela acaba se calando, porque se ela não pode falar com o próprio pastor, ou o padre, ou a outra companheira de igreja, ela vai falar com quem? Criar um espaço seguro já é uma forma dessas mulheres entenderem que elas não precisam passar por isso, né, que elas têm outras formas de sobrevivência. No Canoblé não tem essa história de um homem ser mais que a mulher, não. Não, não, não. É um casal junto para andar junto. Então, quando ela vem falar para você que ela sofreu uma violência doméstica, e que é algo muito íntimo, né, e é difícil as pessoas estarem falando, é difícil as mulheres estarem falando, o nosso procedimento dentro da Casa de Asser é acolher. É acolher e falar, vem cá, você tem um colo, vamos escutar, né, fazer a boa escuta, escutar o que está acontecendo e procurar orientar ela, né, e orientar de diversas formas. Aqui dentro do nosso, a gente tem o pessoal que trabalha com assistente social, a gente tem o pessoal que trabalha com a parte jurídica. Dentro do Canoblé, a gente tem uma questão que a gente fala Ori. Ori significa cabeça. Então, a gente sempre procura alinhar a pessoa na parte espiritual com o Ori dela, né, porque ninguém pode viver com o seu Ori contrariado, com a sua cabeça contrariada. Você virar o rosto também é uma forma de violência. Então, se a gente não se responsabiliza por essas mulheres em situação de violência, quem vai se responsabilizar? Tchau. 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 Obrigado.